Fala garotada do YouTube, Sepiknaya trazendo mais um vídeo pra vocês Nesse episódio a gente vai então lá entregar o ovo do dragão Uma das missões mais épicas aqui do jogo Maravilhosa inclusive Que é... Tem essa missão aqui ó, que é concluir, falar com o Sebastian na galeria subterrânea Tá, não sei se eu faço isso agora E vou depois pra esse Pode ser que essa conversa do Sebastian Seja rápida né E aí Que que eu vou fazer Vou fazer o seguinte Eu vou é... No ovo E no final se der tempo eu venho aqui Nessa missão Porque as vezes a conversa vai pra outra missão E aí eu não quero iniciar uma outra missão Tá, então vou começar no ovo Caçado Falar com a Pops Lá na praça de Hodsmith Ela vai nos falar de uma localização do dragão Pra gente tentar devolver o ovo Tá, então Vamos lá pra Hodsmith Vamos aqui no mapa Encontrar a Pops Mapa do mundo Cara, esse jogo é demais Eu decidi não platinar ele Porque eu não vou ter tempo Mas ele vale muito a pena Ser platinado Tá, se você tiver a oportunidade de jogar esse jogo Vale sim todo o esforço pra platinar Só que tem algumas coisas que são bem difíceis na platina Uma delas É dar 100 combos Sem deixar o inimigo cair Ou se levar golpe, né Uma coisa assim Sem você levar um golpe Que é bem difícil, tá Vamos esperar aqui pra encontrar Pops Isso Vamos falar com ela aqui Eu não fiz você esperar, né Não Eu tava na agência postal Vovó me disse pra esperar um pacote Mas parece que ela esqueceu de enviar Ela ainda não me mandou uma coruja essa semana Talvez esteja ocupada com a pesquisa O que você descobriu sobre a dragoa que estava rastreando? Percebi que ela não sabia que os caçadores estavam com o ovo dela Quando ela deixou o salão do rabocórnio, iria direto pro ninho Eu voltei pra barraca e rastreei o voo dela Muito bem Você com certeza sabe o que tá fazendo Não é certeza Só tenho uma ideia do lugar para o qual ela pode estar indo Acho que poderíamos ir lá e ver por conta própria É claro Vamos partir agora? Se não tiver problema Eu quero saber como ela ficaria se tivesse uma coleira Sem falar que deve estar preocupada com o ovo Chegamos Acho que vamos encontrá-la aqui A espécie dela costuma fazer ninhos nesse tipo de terreno Acho que foi assim que os caçadores a encontraram Eles devem ter acampado aqui e registrado os hábitos dela Ela deve ter sido capturada antes do ovo Dragões são difíceis de enfrentar Ainda mais uma dragoa mãe Você deduziu tudo isso só ficando parada aqui? Você nem imagina como é fácil pensar como um caçador Vamos ver se ela está em casa Só precisamos devolver o ovo dela Não parece ser muito complicado Vai ser bem rápido Aí vamos acabar com os caçadores de uma vez por todas Imagino que você não tenha cogitado ficar com ele, né? Não O ovo é dela Ficar com ele me faria tão ruim quanto os caçadores Se você tiver certa sobre encontrá-la aqui Como a gente vai devolver o ovo? O ninho dela deve ficar bem no meio do covil Bom, então Vamos atrás da dragoa e devolver o ovo dela Maravilha Se ela nos vir voando por aí Pode entender que é um sinal de agressividade Ou comida Vamos ficar no chão Ah, e mais uma coisa Não vamos incomodá-la Merlin sabe que ela já passou por muita coisa Quando você quiser Vamos lá Devagarzinho A bicha é violenta Vamos abaixar, né? E esconder Vai ser uma ótima 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 Parece que ela não foi presa Como os outros dragões Pobrezinha Tamanho desse bicho Bora ir na manha Se vale de algo Ela não parece ter visto a gente ainda Vamos torcer para que continue assim Pelo menos até acabarmos o que viemos fazer Ah, tem uns lobos aqui, cara Tem que enfrentar esse voo Quanto será que trouxeram para capturá-lo? Costuma ser pelo menos 10 Mas que gracinha Não perderam o contato Olha ali de novo Isso é magnífico E chegando É, vou ter que usar a magia reparo aqui Tô vendo que nem a ponte foi poupada da ira dela Ao menos Reparo Fantástico Bora devagar, hein? Vamos na manha O dragão está louco para dar uma mordidinha no nosso pescoço Hum, será que a visão dela é boa mesmo? Hum, será que a visão dela é boa mesmo? Como é que é? Duvido que os caçadores tenham saciado o apetite dela E de longe ela deve achar que somos ovelhas Ébridos adoram ovelhas Que sorte a nossa Olha para onde anda Coitada, para atacar um arperro devia estar faminta Ou só a fim de uma luta Vamos dar aqui um objetiozinho Silêncio, o que foi isso? Bicho, apareceu E aí, viu a gente Lascou E aqui Vou distrair, E aí Venha quando for seguro A gente já tem uma potência Boa ideia Mas ela ainda vai sentir seu cheiro Cuidado Não adianta Ela vai deixar isso bem claro Continue assim Só temos que chegar até o limite Ela não está facilitando as coisas Ai, meu filho Péssima recepção Calorosa até demais E quer saber Acho que não adiantaria argumentar, né? Eu até tentaria Mas já passamos dessa fase Entre naquela abertura embaixo dela Nossa, quase que eu fui Que louca sorte Foi louco Brilhante Ali, o ninho Estamos quase lá Vamos deixar aqui no ninho Porque todas as pontes estão quebradas Reparo Agora, se devolvermos o ovo dela Acho que vamos conseguir sair sem chamar muita atenção Calma, filha, calma A gente tem que fazer Vamos fazer O que vai fazer Vou ver Tivo Não Eu perlbo A gente tem que ver Que louco Não A gente tem que ver Mas Dois Eu perdoe E aí, ela só queria o ovo. Que isso, hein? Muito bom, pessoal. Esse episódio foi demais. O importante é que sobrevivemos e conseguimos devolver o ovo dela. Obrigada por fazer isso comigo. Eu entendo perfeitamente se você quiser voltar para o castelo e nunca mais falar sobre dragões. Vamos voltar, então? Quando você quiser. Então vamos. Depois do resgate da dragão no salão do Rabocórnio, tenho medo de uma emboscada dos caçadores fora do castelo. Compreensível. A gente sabotou o ringue de luta e roubamos um ovo de dragão deles. É verdade, é verdade. Por que não vieram atrás de nós? Eles não deixariam isso passar. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que não tenham deixado passar. Ah, não. Não acredito que não percebi. Temos que ir. Preciso enviar uma coruja. Como não enxerguei isso? Não entendi nada. Vou conversar com ela de novo. Cadê ela? Uai. Onde é a Pops? Tá. Aproveitar que eu estou aqui em Rogue Smith. Vamos ver se eu estou... O que é que eu estou precisando aqui? Dar uma olhada aqui no nosso personagem. Deixa eu ver se eu tenho talentos. Tenho um talento para gastar. Gastar. Ó. Posso... Padecendo. Vamos usar nele aqui. Beleza. Coleções. Equipamentos. Deixa eu ver se eu estou com o melhor equipamento. Level 1. É. Estou com o level 1 também. Máscara. Level 1. E essa aqui é a level 1 também. Cachecol. Level 2, ó. Mas o meu também é level 2. Roupa de fundo. Meu é level 1. Essa aqui é level 2. Mas é 78, né? Essa daqui é quanto? 60. É. Um level 2 é melhor do que um level 1, né? Bom. É isso. Vamos vender as nossas roupichas. Eu preciso comprar aqui também um item. Chifre de arpéu. Não sei se a vendedora vai ter. E vou vender minhas roupas também. Aproveitar que eu estou dando de bobeira aqui, ó. É aqui. É não. A loja de animais fica aqui, ó. Chifre de arpéu. Chifre de arpéu. Entra! Sinto muito pelo cheiro. Chegou um lote de couro de sapo. Bom. Deixa eu ver o que eu tenho para vender aqui para você. Pode vender esses bichos tudo. Boa. Preciso comprar chifre de arpéu. Tudo que você tem. Com isso, não tem erro. Diria que é uma boa escolha. Apenas fui um. Perdi amasso. Esse aqui eu tenho. Chifre de unicórnio eu tenho. É. Acho que é isso. Ficarei feliz em te ver aqui de novo. Volte quando quiser. Só comprei um chifrezinho de arpéu só. Caramba. Vou voltar para a sala precisa para dar uma upada à nossa roupa. Eu tenho algumas missões aqui, ó. Na sombra da distância. Que eu fiquei de passar lá para a gente conversar com um menino. Acho que eu vou passar lá agora. Vamos dar uma olhada onde que ele está. Ele está em Hogsmeade. Provavelmente ele deve estar dentro. Dentro da sala. Sala secreta, eu acho. Não, não está na sala secreta, não. Ele está mais ou menos aqui, ó. Perto desse negócio. Vamos conversar com ele lá rapidinho. Está sim. Ele está na sala secreta. Protego. Galeria subterrânea. Vamos conversar com o Sebastian para ver o que que tem. Falou com o meu tio? Queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a Anne. E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft ou da Anne. Eu precisava impedir aquele duende de matar minha irmã gêmea. Ele não tem o direito de me manter longe dela. Se ele acha que isso vai me fazer desistir da Anne, está muito enganado. Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia das trevas. E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar para o professor Black. Não importa se a relíquia envolve magia das trevas. Ela é a chave para salvar a Anne, para reverter a maldição. Eu não vou deixá-la morrer. Tenho que enviar o brasão para a Anne. Ela vai entender que precisamos nos encontrar. Eu não estou entendendo. Não é nada, só uma ideia. Agora estou mais determinado do que nunca a descobrir o poder dessa relíquia. O que quis dizer com enviar um brasão para que a Anne encontre você? Tínhamos acabado de perder nossos pais e estávamos arrumando as coisas para ir viver com o Salomão. Não podíamos levar tudo. Ela estava organizando cuidadosamente os pertences. Uma caixa de artefatos da família. Joias, cartas e fotos antigas. Até que pegou um brasão feito à mão e sem pestanejar entregou ele para mim. Era o favorito dela. Isso vai te proteger, ela disse. Não tem nenhum encantamento, mas guardei ele comigo até hoje. É assim que vou me comunicar com a Anne. Vou entregar o brasão junto com planos para um encontro. Tenha cuidado, Sebastian. Se o seu tio interceptar a mensagem, vão expulsar a gente. Mesmo que o hominis esteja zangado com a gente, ele não morre de amores pela família. Ele usaria seus contatos com o diretor se precisássemos de ajuda. Vou esperar notícias suas, então. Obrigado. Muito obrigado por estar ao meu lado em meio a tudo isso. Mandarei uma coruja quando tiver novidades. Pronto, concluído. Agora eu vou voltar aqui para a sala precisa. Para... Uh, voltei para o garrafo. Vamos voltar para a sala precisa para a gente poder upar nossas roupas. Sala secreta, sala precisa para a gente poder upar nossas roupas. Essa roupa é muito louca. Vamos lá. Vamos ver melhorias. Pena de Fium e pela de Bezerra apaixonado. Aproveitar e pegar aqui uns pelinhos dos itens. Deixa eu ver se tem item para... Não tenho nada para isso aqui no momento. Esqueci de vender as coisas que eu não queria. Era para ter vendido. Vamos ver o que temos aqui. Dá um carinhozinho aqui no companheiro. Beleza. O Fosso tem bastante. Bezerra apaixonado. Filhotinho, né? Que a gente criou. Mas eu estou precisando mesmo é de Fium. Não, não era isso não. Assustei a bicharada. Deixa eu ver se... Que bicho que tem aqui? Filhote, dedo duro, dedo duro. Pelúcio, pelúcio. Eu estou precisando é de Fium. Cadê o Fium? Cadê o Fium? O coração do Dick ver uma criança tão... A vontade. Aqui tem Fium. Aqui tem Fium. Aqui tem Fium. Aqui tem Fium. Aí tem mais um Fium. Aqui tem mais um Fium. Às vezes você consegue pegar só passando a escovinha. Às vezes você tem que alimentar também. Que é o caso aqui. Porque ali tem um limitador automático. Está vendo? Então eles... Alimentam sozinhos. Ele está comendo nada. Está vendo? Enquanto ele está comendo, você não consegue passar a escovinha. Aí, ó. Beleza. Ó, Hipogrifo. Boa. Vamos ver aqui. Dar uma upada na nossa Rupitia. É só vir aqui no quinto canteiro e pegar os itens que eu preciso. Não tenho tudo, né? Low Shift Arpel. Não tenho. Mas a boa parte dos itens a gente tem aqui na coletana. Vamos lá. Eu preciso de pena de dedo duro. Esqueci da pena de dedo duro. Vou voltar aqui. Aquece o coração do Dick e ver uma criança tão... Cadê o dedo duro? É esse aqui, ó. Cadê? Tem outro. Ó o outro aqui, ó. Pronto. Peguei 10 penas. E mais um filhotinho, ó. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui como é que estamos. Ó, filhote de bezerra apaixonado. Eu acho que vou botar pra cruzar o... Pelúcio, hein? É, faltou só o Pelúcio daqui. Deixa ele cruzando aí. Bora sair por aqui. E agora vamos upar a nossa roupite. Nossa roupite é muito louca. Boa. 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 Vamos deixar um itemzinho nela também. Ela é level 2. Portanto, a gente vai deixar um item level 2 logo, né? Aumenta o dano de repolhos glutões. Aumenta bastante o dano de tentáculos venenosos. Legal. Eu uso bastante tentáculo venenoso. Próxima roupite é level 1. Essa é level 2. Preciso de pelo de bezerra apaixonada. Olha que maravilha. Vamos lá pegar o pelo de bezerra apaixonada. Pessoal, eu vou acelerar aqui. Depois que eu tiver tudo, eu mostro pra vocês, tá? Vou pegar aqui. Level 2. Vamos desarmamento. Eu uso bastante esse aqui, ó. Tá? Beleza. Agora, cachecol. Boa. Melhoria. Eu vou colocar um level 2 também. Controle. Aumenta bastante o dano de lançamento de vazia ancestral. Bacana. Deixar bem variado, né? Bom, esse aqui, ó. Tô com level 1. Ó, essa roupa aqui é level 1, level 1, level 1, level 1, level 1. Então. Preciso de pelo de bezerra apaixonada. Vamos colocar aqui uma... É, tá bom. Deixamos nossas roupas no máximo, tá? Então, praticamente, o nosso personagem tá muito top, tá? Tá faltando só uma... Eu quero colocar todos os itens level 3, tá? Pra deixar ele bem parrudo mesmo. Então, pessoal. É isso. Vou agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Muito obrigado. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Até a próxima. Valeu. Fui.